Você é o Santos do Gabi, jogando sangue e porco, bem você está em cima As cruzadas da gente, pensa o que está fazendo com essa pessoa careta Você vive as cruzadas, você vive as cruzadas, você vive as cruzadas Ei, ei, parasita, ei, ei, parasita Você é o chão antes do jeito que andamos na minha casa, ele que vai agarrar, com a sua cabeça e sem mais um ador Ei, ei, parasita, ei, ei, parasita, ei, ei, parasita Você é o Santos do Gabi, jogando sangue e porco, bem você está em cima As cruzadas da gente, pensa o que está fazendo com essa pessoa careta Você vive as cruzadas, você vive as cruzadas, ele que vai Ei, ei, parasita, ei, ei, parasita, ei, ei, parasita, ei, ei, parasita, ei, ei